Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, faltam poucas semanas para o início da E3, a maior conferência do mundo gamer em que a gente tem grandes anúncios de franquias, novas gerações, etc. E olha, essa conferência da E3 2019 promete muito. A gente promete o review oficial da nova geração, novas IPs, novos games insanos e, cara, promete muita coisa. E acontece que, recentemente, a gente teve um vazamento de um usuário no website Neogaf, que ele basicamente, sabe, debulhou toda a conferência da Xbox na E3 2019. Então, a gente tem muita, muita coisa para poder falar. Vai ser um vídeo até um pouco longo. Então, já se prepara, já pega aí um lanchinho da tarde e a gente vai passar essas informações para você e dar a nossa opinião, beleza? Então, galera, quem fala com vocês é online da Central e agora é o White e a gente vai explicar para vocês todos os vazamentos da conferência da Xbox na E3 2019, né, cara? É, e só para deixar claro aqui para a galera também que, assim, sempre vazamentos são rumores. Então, pode acontecer tudo que a gente falar aqui, como também pode acontecer nada, certo? Só que o cara que postou isso aqui, ele deixa claro que ele é um cara que está muito perto das empresas, que ele tem muitas pessoas que ele conhece. Ele até deixa várias fotos de eventos que ele vai, cartões de empresas, cartões de desenvolvedores. Então, assim, o cara está tentando passar credibilidade aqui e a gente vai ler o que ele falar. Muita coisa aqui é meio óbvia, mas tem coisas aqui que a E3 promete, cara. Se acontecer isso, promete mesmo. Exato. Foi no website NeoGaf que o usuário Braudeer postou o tópico, os próximos 18 meses da Microsoft, a calma antes da tempestade. E esse daqui é um post que ele dá um famoso Massive Info Dump, né, que é um monte de informações sobre o evento da Microsoft esse ano. Ele dividiu em várias sessões, ele dividiu em coisas que estão acontecendo, que vão acontecer com quase certeza, quase que absoluta. Lembra, as coisas podem mudar, mas é quase absoluta que vai rolar. Coisas com grande possibilidade de rolar. Coisas mais ou menos, coisas que dificilmente vão rolar e coisas quase impossíveis. Então, é legal que ele dividiu isso por possibilidades e agora a gente vai passar pra vocês. Então, coisas que estão acontecendo que ele tem quase certeza absoluta que vai rolar. A gente vai ter Halo Infinite, a gente vai ter novas informações, novos trailers e a data de lançamento vai ser pro final de 2020, lembrando que vai ser um jogo cross-gen. Isso daqui é quase confirmado, né, cara? A gente já teve Halo Infinite no ano passado, então claramente eles vão trazer mais informações esse ano, né? É, Lion, essas informações aqui, muitas delas são praticamente já confirmadas, né? A gente também tem, por exemplo, o Gear 5, que foi revelado ano passado. Só que esse ano eles vão dar a data de lançamento, vão fazer uma demonstração também do multiplayer, walkthrough. E a data deles será em setembro, o que diz os rumores. Certo, ele também falou que vai ter Gear Statics, a gente vai ter um novo trailer, vai ter uma data de lançamento pra PC. E ele disse que vai chegar ainda esse ano o Gear Statics. Ele falou que a gente vai ter o trailer final com a data de lançamento de Ori and the Will of the Wisps, que vai estar no final deste ano também. E a gente vai ter Bleeding Edge, o novo jogo da Ninja Theory, que de acordo com ele tem dois relatórios conflitantes. Um fala que ele vai ser um jogo de tiro sci-fi com hordas cooperativo de alienígenas em diversos planetas, com lutas contra bosses e coisas assim. E o outro relatório fala que esse jogo vai ser um jogo multiplayer arena PVP. Ele não tem 100% de confirmação sobre o que exatamente vai ser. Ele só sabe que, de fato, é um jogo em um universo de ficção científica e vai ser provavelmente um título de Core Gen para 2020. Mas pelo menos a gente vai ter mais detalhes sobre ele nessa E3, né cara? Sim, pensando na Ninja Theory, eu acho que a primeira opção é a mais correta, um shooter. Eu não vejo eles fazendo um PVP arena, sendo que eles são bons em single player, tá ligado? Bom, mas tirando isso, a gente também tem o The Altered Worlds, que apesar de ser o multiplataforma, a desenvolvedora Obsidian é da Microsoft. Então vai ter ali o novo trailer de gameplay e a data de lançamento. Além, claro, do aguardadíssimo Cyberpunk 2077, que eles vão dar uma atualização aí do jogo, do progresso. Vai ter um novo trailer e também uma data, como que eu vou dizer, aproximada. Tipo 2020, 2021, sabe? Então já é algo, né? Pelo menos uma data eles vão chutar. E isso já é importante, era isso que a gente queria mesmo. Fala que vai ter certeza que vai ter Age of Empires 4. Vai ter um monte de informações e vai ter um review da gameplay, cara. A gente finalmente vai ver a gameplay de Age of Empires 4. Ele fala também de Fable, que vai ter lançamento pra 2020. Ele fala que não é nada de novo. Honestamente, isso já tinha sido vazado na Eurogamer no início de 2018. Mas foi dito que, de fato, a Playgrounds estaria trabalhando no Fable. E sim, vai ser um Fable, mas não vai ser um Fable 4. Ele diz que vai ser um reboot da franquia Fable. Começou a ser desenvolvido em 2017, já tá há mais de dois anos. Vai ser um game de next-gen, vai ser só na próxima geração. E você provavelmente não vai ver ele nas lojas até 2021. Mas a gente vai ter um pequeno trailer. Na E3 este ano, em 2020, a gente vai ter provavelmente uma gameplay completa. Ou seja, Fable tá de volta confirmado basicamente de acordo com ele, né cara? E ou seja, a minha teoria que a Playground estaria fazendo Scalebound foi pro H-Baixo, se isso aqui estiver correto. Mas você falou que eles estariam fazendo um RPG e realmente era Fable, cara. Era uma outra teoria também. Sim, sim, claro. Mas esse rumor já é muito tempo, né? Então, que bom que vai ser um reboot, tá ligado? O Xbox tava precisando de uma volta, de uma IP assim. Sim. Bom, também temos aí, vai ter novos conteúdos pra Sea of Thieves. E também tem o Battletoads, que eles anunciaram ano passado, que lançaria em 2019. Que tá todo mundo querendo ver aí como é que vai ser a gameplay, né? Vai ter um pouco de gameplay finalmente. Vamos ver como é que o jogo parece, como ele tem um sentimento. E vai ter também uma data de lançamento alvo, como falando também, ainda pra 2019. E aí a gente chega no especial, né? No foco da conferência, que vai ser o Project xCloud. A gente vai ter informações, datas, testes, período de testes. Esse vai ser o maior foco, de acordo com ele, da Microsoft na conferência desse ano. Que é a plataforma deles de streaming pra bater de frente com o Google Stadia. Então assim, a gente já sabe que a Microsoft quer chegar com tudo e quer bater de frente mesmo com o Google. Então eles vão investir muito no xCloud justamente até o lançamento da próxima geração de consoles. Então a gente pode ter esperado muita coisa disso. E não só do xCloud, mas também eles vão falar sobre o novo console de nova geração. O chamado Xbox Lockhart ou Xbox Anaconda. Vai ser algo parecido com o teaser do Xbox One X que a gente teve em 2016. Não vai mostrar a aparência do console, não vai ter nada visual. Nem o nome do console. Nem o nome, se for obiar. Talvez o nome, vou chutar que talvez tenha o nome. Vai ter especificações de Teraflops, Run, Bandwidth, CPU, SSD e Ray Tracing. Que eles vão considerar como um review. Completando esse review da Microsoft com o Project xCloud. Enquanto a gente não tem esse novo Xbox. E também já falando como que o novo Xbox vai se comportar. Que promete muito, né cara? Sim, sim. E cara, também a gente não pode esquecer que a Microsoft, com a Sony fora, as third parties, vão acabar mostrando os jogos ou nas suas conferências próprias, ou vão usar também a Microsoft para botar ali um World Premiere onde a maioria das pessoas vai estar concentrada assistindo, né? Então a gente pode esperar muitos novos materiais, muitos jogos novos anunciados na conferência da Microsoft esse ano. E aí depois ele fala para coisas que tem grande chance de acontecer, beleza? Não é certeza absoluta, mas tem grande possibilidade. Que ele fala do Mac Assault ou do Mac Game. Vai ser um review de um novo game do Mac Assault, que a Microsoft tem o direito. E o que acontece? Esse jogo está em desenvolvimento faz muito tempo e finalmente ele vai ser revelado nessa conferência da E3. Fora isso, a gente também vai ter o novo Forza Motorsport e uma nova expansão do Forza Horizon 4. Já faz um tempo que a Turn 10 está falando sobre melhorar a gameplay e a gente pode estar esperando que eles vão estar trazendo um conteúdo de next gen também junto com a DRC do Forza Horizon 4. Então tudo faz sentido, até por causa do cronograma, né? Sempre um Motorsport, depois um Horizon, depois um Motorsport. Então faria total sentido eles fazerem esse review mesmo esse ano. Ele também comenta sobre a Capcom, cara. A Capcom que foi muito bem nesse ano de 2018, no ano passado. E ele fala que a Capcom vai fazer a próxima grande revelação deles, que é possível isso. Que poderia ser tanto um Resident Evil 3 remake, como também rumores que a gente já tem de um Resident Evil 8, cara. Ele diz também que a Capcom está fazendo o que os fãs querem. Então é muito possível que isso aconteça, mas ele também cita algumas outras franquias da Capcom, que também podem aparecer, que é Dead Rising ou Dino Crisis. Lembrando que Dino Crisis é uma franquia muito antiga da Capcom, mas que muita gente está falando sobre um remake, sobre um reboot. Então a gente já sabe que, de acordo com ele, vai ter um grande review da Capcom. Só não sabe o que, mas ele fala que a Capcom está focada em satisfazer os fãs. Então a gente pode estar esperando ou um Resident Evil 3 remake, ou Resident Evil 8, ou um Dead Rising, já que Dead Rising tem uma história forte com o Xbox, né? Ele sempre... Já teve até exclusivo, né? Já virou exclusivo por algum tempo. E também a possibilidade do Dino Crisis, já que muita gente falou sobre isso. Então, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas vai ter um grande review da Capcom na conferência da Xbox. Fora isso, vai ter diversos jogos de equipes japonesas aparecendo no stage da Microsoft. Então a gente pode esperar que diversos outros estúdios japoneses vão dar as caras na conferência da Microsoft. Isso foi tudo coisas que tem grande chance de acontecer, beleza? E aí agora ele vai para uma... ele parte para anúncios que ele acredita que tem pequena possibilidade de acontecer. Projetos futuros que tem pequenas probabilidades de acontecerem de fato, que se não acontecer agora, acontece ano que vem. Que seria a nova IP de nova geração da Rare, certo? A Rare trouxe o Sea of Thieves e eles falaram que eles estão trabalhando em uma nova IP, uma nova franquia, vai ser Next Gen e de acordo com eles, vai ser abre aspas, se você gosta de um jogo como o Sea of Thieves, então você estará ansioso para o nosso próximo projeto. Ou seja, fudeu. Já acabou a ansiedade aí. Já fudeu, né cara? E também estão falando sobre um reboot do Perfect Dark, que seria uma realização da franquia, mas dessa vez seria em terceira pessoa e não em primeira pessoa como é originalmente, velho. Então isso aqui já teve rumores também que esse jogo, que Perfect Dark estaria sendo feito, que seria feito pelo novo estúdio da Microsoft, que é a The Initiative. Eu ouvi uns rumores assim um tempo atrás, cara. Ele fala que ele não está sendo desenvolvido pela Rare, mas está sendo supervisionado pela Rare, que é a criadora, a dona da franquia. Ou seja, abre essa válvula de escape que você acabou de falar, né? Que talvez The Initiative, o novo mega estúdio da Microsoft, esteja de fato fazendo o reboot de Perfect Dark e a Rare só de olho ali na franquia para ver como é que está indo. Faria total sentido, eu acho que seria uma puta de um reboot foda, cara. Eu espero que seja isso mesmo, viu? Fora isso, ele fala do Xbox Game Studios, ele fala de três estúdios que foram abordados em algum momento para uma oferta ou para uma aquisição real que está sendo processada. E ele fala de três estúdios, que é a IO Interactive, que são os responsáveis por Hitman, fala da Relic Entertainment, que estão fazendo o Age of Empires 4, e da Asobo Studios, que ele diz que não tem muitas informações. A IO Interactive, que é responsável pelo Hitman, ele falou que a IO Interactive recentemente expandiu e abriu um novo escritório em um país diferente em janeiro, então eles estão meio confusos sobre o que está acontecendo. Pode ser uma fonte correta ou incorreta, mas talvez a IO queira seguir solo, carreira solo. A Relic Entertainment está fazendo o Age of Empires 4, que atualmente é exclusivo da Microsoft. Ou seja, faria sentido eles comprarem a Relic para ter um estúdio dedicado a jogos de estratégia em tempo real. Entretanto, ele fala que a SEGA é um pouco barricada, então talvez a SEGA queira manter esse estúdio para eles no momento. E por fim, a gente tem a Asobo, que é responsável por, por exemplo, a Plague Tale e Innocence, que acabou de lançar, fizeram Fuel e também fizeram ReCore, que foi um exclusivo do Xbox por um tempo, não foi, cara? Mas também tem outros estúdios que ele comentou aqui que não tem possibilidade, que ele disse que não vai acontecer, tá ligado? Que seria o quê? A CD Projekt Red e a Creative Assembly. Que, na minha opinião, eu não esperava isso aqui jamais, tá ligado? Eu não acho que a Microsoft conseguiria comprar a CD ainda mais agora com o lançamento Cyberpunk, tá ligado? E apesar desses dois serem confirmados por ele que não vai ter essa compra, ele fala dos rumores da Bluepoint, né? Porque teve rumores recentes falando que a Bluepoint, que é responsável por diversos remasters da Sony, como, por exemplo, o remaster do Shadow of the Colossus, o Nathan Dream Collection, eles seriam, estariam sendo interessados pela Microsoft a serem comprados por eles. Ele disse que é só um rumor, ele não tem informações quanto a isso, mas ele ficou sabendo, a última vez que ele viu alguma coisa, que eles estariam trabalhando em um remaster do Metal Gear Solid 3, cara. Então, assim, bizarro, considerando que a Bluepoint fez diversos remasters pra Sony, é meio improvável, mas como eles são uma empresa bem aberta, é até plausível que a Microsoft queira comprar eles para que eles façam remasters e remakes de títulos anteriores e IPs anteriores da Microsoft, né? Como Banjo, Conker... Então, a gente tem diversos games, né? Diversas franquias da Microsoft que precisam de uma atenção. Então, faria sentido eles comprarem a Bluepoint E. E, por último, ele também fala sobre a Platinum Games, cara, né? Que são os responsáveis pelo Scalebound, e ele fala que, no momento que eles tinham anunciado e desenvolvido o Scalebound, a Platinum Games também estava fazendo outros três jogos ao mesmo tempo, e eles não iam conseguir lidar com o Scalebound. Eles tentaram, falharam miseravelmente, perderam os seus prazos, e aí a Microsoft dispensou esse contrato devido à irresponsabilidade e má administração deles. Ou seja, uma virada na ideia de que a gente achava que simplesmente a Microsoft tinha cancelado o Scalebound. Não. Aparentemente foi o problema da Platinum Games, tanto é que a Platinum Games recentemente saiu em defesa da Microsoft depois de tanto tempo. Então, é um relacionamento bizarro, né? E, considerando que ano passado eles anunciaram Nier Automata para o Xbox One X na E3, talvez o relacionamento dos dois não esteja tão ruim, né? Quem sabe a Microsoft realmente se importe ainda em comprar a Platinum Games. Mas, dito essa má administração, eu acho difícil também, né, cara? Tem outro rumor aqui que pode ser que seja um pouco menos impossível que a Platinum, que seria a 4A Games, que é o estúdio russo que acabou de fazer o Metro, que foi um jogão, aliás, tem análise aqui no canal. E, cara, esse rumor vem com a ideia de que o Phil Spencer, ele fala muitas vezes que quer ter estúdios pelo mundo todo. Então, tem um estúdio na Rússia, um estúdio no Japão, estúdio em vários lugares para poder fazer várias formas de arte e criar vários jogos diferentes com várias culturas. Então, tipo, ele ouviu rumores de que a 4A Games poderia ser adquirida pela Microsoft. Realmente, eu não ficaria surpreso, né, cara? Porque ele já tem uma história desde o primeiro Metro com o Xbox 360, então faria super sentido a Microsoft adquirir a 4A Games nesse momento. E aqui ele termina a sessão de vazamentos, né, e rumores da conferência da Xbox Nier 3 de 2019. Cara, é muito conteúdo. De novo, galera, são rumores, né, muitas coisas ele fala que ele tem quase certeza que vai rolar, mas lembrando que isso pode mudar em um dia, uma semana, um mês, e são apenas rumores. Mas, galera, dadas as informações que ele mostrou, dadas as imagens, as fotos, os conhecimentos que ele tem, eu acho que a maioria dessas coisas pode ser válida. Então, é interessante como a conferência da Microsoft XCN vai ser forte, né? Tem bastante game interessante, eles estão prometendo bastante coisa. E, cara, eu realmente tô hypado, velho. Eu acho que a conferência da Microsoft XCN promete muito. Eu acho que só o que a gente já sabe da conferência da Microsoft do ano passado, e também dos novos estúdios que ela vai trazer agora, e sabendo que provavelmente na conferência dela a gente vai ter muitos multiplataformas porque a Sony não tá, eu já acho que a conferência dela vai ser boa, sabe? Porque o centro da atenção vai estar ali, ela vai ter que... O Phil Spencer falou umas semanas atrás que a gente vai grande pra E3, então eles vão mostrar muita coisa, entendeu? É, eu também tô esperando isso, cara. Eu tô hypado, eu acho que realmente, mesmo que esteja tudo errado, acho que vai ser foda de qualquer maneira, mas esse vazamento aqui é incrível, tem muita coisa legal, eu tô ansioso pra ver tudo isso na E3 desse ano. Lembrando que a gente vai fazer a cobertura completa da E3, lives das conferências com tradução simultânea pra português aqui na central, então não se esquece de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os nossos uploads. Mas enfim, o que você achou desses vazamentos? Você concorda? Você tá hypado? O que você mais espera da Microsoft na E3 2019? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Enfim, galera, aqui eu falo que vocês foram o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!